Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí de todos os pilares que vão estar disponíveis para vocês jogarem aí nesse novo jogo de Kimetsu no Yaiba que vai lançar aí esse ano, em 2021, possivelmente aí no segundo semestre. Lembrando a todos, galera, que o jogo vai estar disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e também aí o PC, beleza? Então galera, já sendo aí bem direto, temos aí informações, temos informações, mas não é nada concreto que só teremos aí três pilares disponível, é isso mesmo, que são o pilar do inseto, são aí os pilares das chamas e o pilar aí da água, que seria o Gyo Tomioka, seria aí Kyojuru, Hengoku e também a Shinobu. São esses três pilares que vão estar aí disponível, que vão estar jogáveis aí nesse jogo. Aí vocês comentam, poxa Bucky, eu queria todos os pilares disponíveis, mas lembrando galera, não só será o primeiro jogo aí de Kimetsu no Yaiba, possivelmente terá um outro jogo aí finalizando assim a história. E no caso, possivelmente esse jogo, ele se iniciará aí a primeira temporada todinha, será aí do primeiro arco até o último arco, o arco de número 7, que seria aí do trem infinito. É isso mesmo, então possivelmente teremos aí galera uma lua superior, possivelmente teremos a casa também aí jogável nesse jogo aí maravilhoso de Kimetsu no Yaiba. Mas vocês se perguntam, Bucky, então terá poucos personagens? Não galera, todos os personagens aí que apareceram na primeira temporada, no caso aí as luas inferiores e alguns demônios, possivelmente eles têm aí disponível para jogar. Então é basicamente isso galera, teremos três pilares, a pilar do inseto, o pilar das chamas e o pilar da água e possivelmente aí a lua superior de nível 3. Beleza? Galera, deixe aí nos comentários qual a sua expectativa para esse jogo, qual a sua expectativa e consequentemente galera, eu vou estar trazendo aí, quando lançar o jogo eu vou jogar, quando lançar o jogo aí eu vou estar aqui falando do que eu achei sobre ele, fazendo análise desse jogo maravilhoso. Beleza? Não esqueça galera de deixar seu like, deixar aí o seu compartilhamento, compartilhamento, compartilhe com todos os seus amigos em todos os grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, e também aí deixe o seu comentário. Beleza? Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau!